Solzão raio, mais um dia que se inicia Vou partindo pra correria Que Deus abençoe minha família, não posso falhar Eu sei que essa vida louca e é foda Vários se perdendo nas drogas, não está com o sonho de jogar bola E o meu vou buscar Pra quem almeja a vitória com dias de lutas A glória não tarda pra chegar É só questão de acreditar Disposição pra poder buscar Faça sua própria história, não espere a hora nem o tempo passa Basta sonhar e ir lá buscar Que Deus não há de desacreditar Buscar a melhora pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível, favela tá contando um dia E provar pra todos que um dia desacreditou Fui pro corre sim, corri pro meu senhor Eu vou na pé de Jó Buscar a melhora pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível, favela tá contando um dia E provar pra todos que um dia desacreditou Fui pro corre sim, corri pro meu senhor Diretamente é, restante Lofac Restante Lofac É o Soares do Beach Só existe Solzão raio Mais um dia que se inicia Vou partindo pra correria Que Deus abençoe minha família Não posso falhar Eu sei que essa vida louca e é foda Vários se perdendo nas drogas Não está com o sonho de jogar bola E o meu vou buscar Pra quem almeja a vitória Com dias de lutas a glória não tarda pra chegar É só questão de acreditar Disposição pra poder buscar Faça sua própria história Não espere a hora, nem o tempo passa Basta sonhar e ir lá buscar Que Deus não há de desacreditar Eu não há fé de Jó Buscar a melhora pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível, favela tá contando um dia E provar pra todos que um dia desacreditou Fui pro corre sim, corri pro meu Senhor Eu vou na pé de Jó Buscar a melhora pra quem vem de onde eu vim Vou mostrar que é possível, favela tá contando um dia E provar pra todos que um dia desacreditou Fui pro corre sim, corri pro meu Senhor Diretamente Estou de la fac That's right, it's the beach Size is chill That's right, it's the beach É isso, traz do TV Música . . . . . . . . . Amém.